Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo e também aqui do nosso canal no YouTube o Anjo das Orquídeas chegando mais uma vez direto de Marceola Lagoas trazendo mais dicas importantes sobre cultivo de orquídeas desvendando segredos, ensinando como cultivar, como fazer a orquídea enraizar a gente cada dia traz uma novidade para vocês, mas hoje vamos trazer o balé das abelhas o convívio com o homem em plena harmonia, a gente vem trazendo nos nossos vídeos mas hoje em especial, gente, essa explosão de abelhas, deoglossines elas invadiram o meu espaço, lembram do aprisco, tá lindo e hoje todas as orquídeas resolveram florir, resolveram fazer uma inflorescência maravilhosa pra gente apreciar, vamos degustar com moderação porque elas são lindas degustar com os olhos porque é o que orquidófilo gosta é ver a orquídea bonita, é ver este espetáculo pra quem não conhece, pra quem já conhece, é muito bom faz bem pra alma, faz bem pra vida, faz bem pra gente não esquece de curtir os vídeos, dá o seu joinha compartilha pros amigos sim, é importante pra que o Claudinho volte a fazer novos vídeos viu gente, muito obrigado, se inscreve também no nosso canal beijo pra o Facebook, beijo pra o Facebook, o nosso grupo Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul, o show de grupo parabéns grupo lindo, muito obrigado por vocês existirem parabéns vocês aqui do meu canal, também no Youtube quase 10 mil seguidores, muito obrigado que Deus abençoe todo mundo aqui e em festa elas vieram pra comemorar elas querem ver as euglossas a gente vai mostrar hoje o cataceto labiato e o cataceto lurindo com cheiro siciliano aquele cheiro cítrico de limão siciliano elas são lindas, tá cheia né eu não vou nem falar muito porque senão entra na minha boca como da outra vez vamos lá gente, apreciar elas vamos fazer, não vou nem gritar muito né, fiz a minha apresentaçãozinha pra vocês verem já chegaram hoje tem muita visita aqui em casa mas hoje é a vez dela olha que graça gente olha que show ó, este daqui é um cataceto lurindo ele é nativo também de Alagoas olha que graça, que show deixa eu virar aqui a câmera né então, lembra que vocês seguidores me deram dica de ir no aprisco, nas próprias colunas que é feita de estaca de sabiá e sanção do campo sugeriram fazer o replante do cataceto na própria madeira e eu acredito que funcionou gente olha só que lindo a gente replantou ele diretamente na madeira e olha que espetáculo de cataceto ele recebe bastante iluminação sol pela manhã olha que graça o balé tem bastante abelha elas não elas são inofensivas só pra vocês terem uma ideia da mão elas não ferem, tá vendo? elas não picam na verdade este é o equilíbrio mas esse espetáculo só acontece quando você não usa adubo químico porque o adubo químico ele tem ele tem uma substância altamente química que afastam não só as abelhas como os outros polinizadores olha que coisa mais linda essas não são moscas essas são abelhas euglossas ou euglossines elas vivem solitária em algum lugar do planeta mas quando estão no cataceto lurindo elas resolvem se juntar são maravilhosas olha chegou um aqui mais pro tom dourado elas são bem brilhosas parece que tem sapatinho são lindas dezenas e dezenas eu acredito que seja pelo perfume, né? dessa planta tão maravilhosa que é o cataceto lurindo então, gente que lindo, né? todas as vezes que esse cataceto faz essa inflorescência são a característica de algumas orquídeas o que acontece elas vêm e fazem a visita eu dei pra uma amiga de São Paulo uma amiga já adquiriu uma planta minha do Rio de Janeiro a mesma planta e não é que ela foi visitar minha amiga Maria Celeste beijo pra você mandei pra ela pra São Paulo e Florio que era o sonho dela era a Maria Celeste lá do grupo Orquídeas do Brasil e quando Florio ela recebeu a visita de um casal de abelhas eu falei pra ela que ela iria visitá-la e olha que equilíbrio gente a gente só molha essa planta a cada três dias não precisa molhar porque ela é presa na madeira no sanção do campo a gente firmou a madeira no chão no concreto pra não ter que estar balançando e ele desenvolveu muito bem mas aqui dentro olha só que coisa linda lembra dos painéis olha que graça parece cachos de uva mas não são gente são cachos de orquídea olha quanto cacho um olha quantas hastes dilurindo dois ainda estão abrindo três quatro que se juntou no outro cinco que já está cheia de abelhas também e seis lá atrás tem outro gente olha lá no finalzinho nossa oito oito pendões deixa eu contar direitinho um dois três quatro cinco seis seis pendões gente que graça né vamos fazer silêncio pra gente escutar agora o balé das abelhas que graça e um e e e e e e e e Vamos lá. Ai, que graça. Ela faz um ventinho. As asinhas dela. Parece um ventiladorzinho. Que graça. São dezenas. Está vendo gente em volta? Também fica bastante abelha. Isso daqui é um espetáculo da natureza. Quando o homem vive em equilíbrio com a natureza, a natureza agradece e responde dessa forma. Nós que somos amantes e apaixonados por orquídeas, a gente tem esse privilégio de ver, de conviver e da natureza se mostrar para a gente com essa grande surpresa que é a proximidade das abelhas euglossas. Porque a gente não tem essa facilidade de ver, a não ser que seja com as orquídeas. Olha quantas e volta. Como a gente se aproximou, elas ficam, né? Mas elas parecem que entendem que a gente está aqui só para ajudar mesmo, né? Para manter a planta, para que elas possam desfrutar, digamos assim, dessa beleza e formar esse espetáculo completo para a gente. Então, meus amores, vocês que usam adubo químico, esqueçam, esse espetáculo não é possível. Olha que graça, que lindas, né? É muito show, gente. Olha que graça, olha que coisa mais linda. Aqui é o espetáculo completo. A gente, além de cultivar orquídea, de ter orquídea, a gente também tem os polinizadores. Não só esse, como outros, a gente tem a possibilidade de ver de pertinho, porque a gente não usa x-perequeque, a gente não usa o DD20, o 3059, não, gente. A gente aqui é um cultivo simples, exato, modesto, sem uso de adubo químico, sem uso de agrotóxico. E isso, a planta responde dessa forma, com uma haste, com duas, com três, com quatro, com cinco e com seis. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, viu? Continue curtindo os vídeos, fica aqui com o espetáculo das euglossas e muito feliz. Vamos terminar aqui. Deixa eu ver se eu consigo terminar com elas, com as euglossas, para vocês verem que elas são bem inofensivas. Ó. Ó.